Máxima 5 Nunca fixará o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que Nolo concede para o caminho eterno da vida. Assemelhava-se assim ao cego venturoso, que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. André Luiz Na espiritualidade, o médico prático, que quando encarnado, fora símbolo da modernidade, preso às convenções, ao imediatismo, aos títulos, ao status social, emociona-se por ver e sentir o sol. Quantas vezes o vemos em nossa existência e quão poucas vezes o enxergamos a ponto de nos emocionarmos, de agradecer a Deus, o Divino Criador, pela dádiva que Ele representa em toda a vida do planeta Terra. O sol, no contexto, é apenas o representante maior de toda esta força imensurável que é a natureza, E o papel que ela desempenha em todo o ciclo evolucionário do espírito humano, desde sua criação, nos mais remotos tempos, até o infinito universal, dentro dos três reinos que Ele tem que percorrer em sua jornada evolutiva. Somos ainda como cegos, como surdos, alienados a toda a glória da criação, a paz sublime do espírito, insistindo em nos fechar dentro do insano egoísmo, não despertando para a verdadeira vida que está ao nosso redor. As forças da natureza não existem para o deleite de nossos sentidos, e sim para ombrear com o homem no caminho excelso para a perfeição. Importante nos mantermos atualizados em relação a todos os progressos que surgem em nossa civilização, científicos e tecnológicos, para participarmos de forma efetiva em todo o contexto que nossa existência abrange, com nossa família, nossos amigos, em âmbito pessoal e profissional, principalmente para que, como espíritas, cumpramos nossas tarefas doutrinárias, mantendo-nos atualizados, e utilizando todas as ferramentas que o homem moderno pode dispor para o crescimento e divulgação prática e positiva da doutrina espírita. Como faria Allan Kardec se vivesse hoje? Da mesma forma, Chico Xavier o fez, não desprezando os meios de comunicação a seu dispor para engrandecer o espiritismo e levá-lo o mais longe possível no que se refere à transmissão da boa nova, do consolador prometido, aos irmãos do caminho. Porém, não podemos esquecer que, mesmo mantendo-nos atualizados, os valores espirituais e morais nunca devem ser suplantados ou preteridos pelos conhecimentos científicos e tecnológicos, que devem ser utilizados como suporte, como ferramenta. O objetivo principal será sempre o da evolução espiritual como cristão, como espírita. O homem, a ciência e a natureza devem sempre caminhar juntos, congregados, voltados para o ideal macro de tornar o nosso planeta um oásis de luz, paz, amor e equilíbrio, onde o respeito, a sensatez e a lucidez norteiem todos aqueles que aqui desejam permanecer e juntos evoluir, sempre na busca incessante do melhoramento individual e coletivo. Amém. 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 Amém.